Receber um prémio é sempre um momento de felicidade. Porque em cada prémio há um elogio ao espírito da equipa e ao compromisso com o resultado. Em 2021, somos escolha do consumidor na categoria de clínicas dentárias. Prémio 5 estrelas por satisfação e confiança na marca pela terceira vez consecutiva. E escolha de excelência por uma gestão centrada no paciente. Mas o melhor de todos os prémios é o sorriso dos nossos pacientes. Há 10 anos, a Smilup lançou um projeto de medicina dentária de alta qualidade com acesso facilitado. No início de mais uma década, reforçamos o nosso compromisso com a saúde oral e o bem-estar dos portugueses. Smilup. Sorrisos para todos.